Música Olá nobres vassalos, eu sou Lukavich Pozalski, Lucas Docas, o aprendizador desse canal Nesse vídeo aqui que eu estou fazendo a pedido da Juliana Dutra, que fez um pedido bem, teve uma curiosidade bem legal aí E um vídeo bem antigo do canal, resolvi gravá-lo aqui para vocês poderem entender melhor algumas coisas Em especial esse vídeo é sobre crianças na Idade Média, infância na Idade Média E esse vai ser um tema bem profundo e interessante, porque, como sempre, pode variar muito Mas uma coisa é certa, crianças na Idade Média, isso é uma coisa que não se alterou ao longo dos períodos dela Como eu gravei no vídeo anterior dos períodos da Idade Média E como assim, Docas? Simples Vamos explicar um pouco as coisas Primeiro, o período de infância na Idade Média ocorria normalmente entre O período que deixou de ser um bebê de colo e consegue andar e falar e coisas do tipo Aos 14 anos Ao longo da Idade Média, esse foi o período considerado como infância A faixa de idade e crianças E um dado bem interessante para falarmos é que A expectativa de uma criança na Idade Média era muito pequena E isso ocorria porque crianças não costumavam sobreviver muito Na verdade, bebês, assim, não sobreviviam Um quarto dos bebês morriam antes do seu primeiro ano de vida Então, muitas vezes não recebiam nem nomes como bebês Eles esperavam passar um ano de vida para receber o nome E essa é a primeira característica Importante para falarmos Agora a Idade como infância Nesse período de criança, não bebê, já O que normalmente ocorria? Ocorria o aprendizado de alguma função Poderia normalmente se dar pelo trabalho Normalmente ocorria pelo trabalho E normalmente pela religião Então, ao contrário de hoje que as crianças vão na escola Para aprender a ler, a escrever, fazer conta A aprender história e geografia Lá não Lá eles iam, principalmente em religiões que tinham algum sacerdócio Eles aprendiam com os sacerdotes as questões culturais e religiosas Morais e coisa assim E com os pais as outras questões Tipo educação básica, a trabalhar, coisa assim E sim, trabalhar durante a infância era uma coisa muito normal na Idade Média O trabalho infantil Mas antes que a gente olhe o trabalho infantil como uma tortura ou coisa do tipo Normalmente eram designadas para as crianças funções menos pesadas Funções que elas não precisariam das mesmas capacidades físicas de um adulto para realizar Então tipo, criança não fazia a mesma coisa que o adulto Ou não tudo Por exemplo, uma criança aprendiz de ferreiro Ela não ia martelar o ferro Tirar ou colocar o ferro no fogo e coisa assim Ela muito provavelmente ia usar os folés para alimentar o fogo de ar Ia colocar lenha Ia fazer coisa assim Ia fazer trabalhos mais simples Ou, por exemplo Um aprendiz de garimpeiro Não ia quebrar as pedras Ia separar algumas coisas do tipo Crianças sempre cuidaram de funções mais leves E, lógico Crianças nobres tinham uma educação diferente das crianças não nobres Então, por exemplo A criança nobre era educada para a arte da luta A arte de servir A etiqueta A diplomacia Ia aprender coisas do tipo Crianças não nobres Ia aprender uma criança camponesa Ia aprender a plantar Ia aprender a colher Ia aprender a preparar um alimento Ia aprender coisas diferentes, lógico Normalmente ia aprender coisas ligadas à família dela Seja nobre ou não A noção de escolinha Não era uma coisa muito normal Mas, principalmente, sociedades cristãs, católicas Isso, e mais para o final da Idade Média Para a fase do meio Ou para o final Passou a existir com mais frequência Sim, padres normalmente ensinavam pessoas a ler e escrever Porque padres e monges Eram as pessoas letradas da época Eram as pessoas que tinham conhecimento dessas coisas Então eram eles que ensinavam Mas não era uma coisa que nem é hoje Com várias aulas Vários dias de aula Férias Horários E coisas assim Não, era uma coisa bem diferente da nossa Tipo, eles pegavam Pegavam um dia Sei lá, pegavam uma semana Internavam a criança às vezes Dependendo do caso Mais para a nobreza Nesse daí E durante algum tempo Ensinavam a ler e escrever Mas não ficava com a mesma coisa A mesma frequência As mesmas datas No mesmo tempo Em anos Não, não era da mesma forma que é hoje Mas além disso A infância se constituía de um aprendizado moral religioso E um aprendizado de trabalho e de funções Mas é lógico que Crianças são crianças Elas não conseguem ficar se dedicando 24 horas por dia Então elas tinham que dormir E dormir mais que os adultos Normalmente crianças dormiam mais cedo que os adultos Por quê? Porque a energia delas acabavam mais cedo também E porque elas tinham que parar para poder crescer Descansar e crescer Então normalmente Na idade média As crianças eram colocadas para dormir Quando o sol se pôsse Assim que ele se pôsse Elas eram colocadas para dormir E sim, dormiam cedo Crianças na idade média Normalmente dormiam acompanhadas por alguém Nunca dormiam em camas sozinhas Porque em função da fragilidade delas como crianças Sim, crianças são indivíduos mais frágeis Elas eram sempre acompanhadas por um adulto Na hora de dormir Geralmente colocadas juntas Todas na mesma cama Em uma cama grandona E só aos 14 anos Elas ganharam permissão para poder dormir sozinhas Essa idade de 14 anos É tida como uma boa referência Mas isso poderia variar De país para país Cultura para cultura E é lógico Se era nobre ou não Isso poderia variar Normalmente o camponês Era adulto com 14 anos Porém em alguns casos O nobre Principalmente o nome O nobre masculino O homem nobre Passava a ser A ser conhecido como adulto Somente aos 21 anos Em alguns casos Porém o homem camponês Era normalmente aos 14 mesmo Mulheres eram adultos aos 14 Às vezes aos 13 Às vezes aos 15 Às vezes definidos pela data A menstruação dela Poderia variar Dependendo do país Cultura ou coisa assim E que crianças eram tratadas dessa forma Em alguns casos Principalmente entre os camponeses Ou entre os não nobres A criança era realmente Criada pela família Agora entre os nobres E pessoas mais elitizadas Normalmente a criança Era criada por uma babá Ou enfermeira Uma vez que A mãe era voltada A gerar novos filhos Eternamente Perpetuar a família Enquanto o pai Tinha seus vários afazeres Estava sempre ocupado E não tinha tempo Para uma criação direta Então era muito comum E com exceção do filho mais velho Que este era diretamente Criado pelos pais Por ele ser o herdeiro O sucessor Os demais Eram entre os nobres Criados por Por auxiliares Não pelo nobre em si Ou somente pela mãe E não pelo pai Normalmente os segundos filhos Eram criados Por padres e religiosos Uma vez que Somente em cristãos A tradição era ceder os segundos filhos À igreja Para se tornar membro dela E haviam casos de filhos nobres Que nunca viram seus pais Ao longo da vida inteira Nunca tiveram contato real Com eles depois Em função da ideia De que Eles eram para gerar filhos novos E esses daí Eram repositores Do filho mais velho Eu sei, bem cruel isso Apesar de tudo Eles tinham todos os confortos Da nobreza E eram treinados Para serem cavaleiros E coisas do tipo Os que não eram o segundo Além disso Como podemos pensar Crianças são crianças E crianças brincam E obviamente Elas brincavam Na idade média também E não só hoje Brincar é parte do aprendizado Da criança Sempre foi E nunca vamos negar isso Mas como é que se davam As brincadeiras Na idade média Geralmente Quando elas não estavam ocupadas Elas brincavam Mas uma coisa é certa Não haviam fábricas De brinquedo Como hoje Lógico Os nobres até conseguiam Bancar um artesão Para fazer algum brinquedo Legal para seus filhos Mas as crianças normais Normalmente tinham seus brinquedos Ou feitos pela família Pelos pais Ou alguém conhecido ali Ou feitos por elas próprias Era muito normal Brinquedos produzidos Pelas próprias crianças Na idade média Como bonecas Arminhas Espadinhas Feitas de madeira Bloquinhos Para montar seus castelos E coisas do tipo As crianças mesmo Produziam seus brinquedos Suas brincadeiras Assim como no mundo de hoje As crianças gostavam De nadar E brincar com água No calor E coisa assim Normalmente Principalmente Enquanto as mais novas Elas nadavam sem roupa mesmo Elas se despiam E nadavam Quando mais velhos Esse luxo se dava Apenas aos meninos Uma vez que as meninas Tendiam a chamar atenção Ao evoluírem seus corpos E deixarem de ser parecidas Com um menino normal Então nesse caso Elas costumavam nadar de roupa Ou a se isolar um pouco mais No caso a infância O final da infância Para as mulheres Era um pouco mais complicado Do que para os homens Em função da tentativa De preservação Não que isso impedissem elas De fazer algumas coisas Mas isso tornava Obrigava elas A serem mais discretas A não serem tão Espalhafatosas E chamativas Quanto aos homens Mas elas faziam basicamente Tudo que os meninos Faziam também A única coisa É que às vezes Tinham que ser mais discretos E além disso É uma coisa interessante Retratar que Para os homens medievais Mulheres medievais Para as pessoas medievais A criança era vista Muito mais como Uma pessoa assim No futuro ela vai ser Um sucessor Ou ela pode ser legal Importante ou útil Mas enquanto criança Ela é razoavelmente inútil E frágil E a infância Sempre passou essa visão Então na época Eles não tinham uma ideia Romantizada da infância Como nós temos hoje Com uma fase de felicidades E mundos ideais Era simplesmente Mais como um tempo De que você Ah você é incapaz E não muito útil Para o mundo E essa era a visão Que os adultos tinham Lá de média Como uma fase Onde elas tinham Que aprender as coisas E elas ainda não eram Muito úteis Porque tinham que aprender Acho que por esse vídeo É isso Eu sei Ele é um pouco chocante Deprimente Animador ao mesmo tempo Em outros aspectos Meio simples Eu gravei sem Mostrar minha cara Ah gente Legal eu gravar vídeo Lá no fundo verde Fazer umas coisas bacanas Mas Porque quando é só áudio É mais fácil editar Eu consigo fazer uma edição Melhor do som E vocês sabem né Então tipo Eu sempre tenho que gravar Um pouco de cada O importante é manter o canal Alimentado Satisfazer as dúvidas de vocês Hoje eu consegui lembrar O nome do inscrito Que pediu o vídeo Caramba Isso é um recorde Eu vou comemorar isso Mas por esse vídeo é isso Obrigado Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau